salve salve galerinha muito bem vindos estamos de volta aqui ao parquetete segunda fase do game a gente está com 23 visitantes ainda está com um parque bem simples tem o carregador trazendo mercadoria para um monte de loja aqui enquanto isso a gente tem um espaço bem grande de ponta aqui bem grande mesmo mas o parque não é tão grande para pensar estreito né você tem que aproveitar bem a área que você tem talvez bom peraí na verdade o limite do parque lá agora estou vendo mas aqui para trás deve ser esse mesmo vamos pegar o que a gente tem de rollercoaster aqui tem a junior rato maluco ea mini vamos só dar uma olhada que tem aqui dessas essa da fazer mais coisa que eu gosto aqui então vamos fechar aqui para criar a minha de novo né bom a gente tem dois brinquedinhos só também né wipe out jumper tudo meio igual e eu estou pesquisando atrações emocionantes tá cadê meu carregador que eu tô vendo essas caixas estão sumindo levando copos para os refrigerantes eu vou pegar mais um cara desse é justamente cara eu tô vendo mas aqui também vai ser só uma demanda inicial eu acho não vai ter problema não deixa eu pensar muito bem o que que é esse cravition o instante entra em uma cápsula que xiniatron está empurrando contra as paredes cabe aqui cabe aqui mas a gente vai ter que mexer aqui nesse corredor também né cara mas é um preço que vale a pena hein tá vamos colocar aqui uma tá vamos ajeitar isso aqui agora e inclusive peguei o piso errado é esse aqui ó e eu peguei o piso errado é esse aqui ó Acho que aí deu, mais ou menos isso aqui né, vamos testar você Que cara cansado Vou colocar você com sempre metade cheio Mais uma atração colocada, cara eles não estão levando os copos ainda Gelo para o refrigerante, você está levando refrigerante para os refrigerantes Os passarinhos voando, parece que algumas coisas caindo aqui, olha que legal Tá, preciso que aquelas lojinhas comecem a operar, cara Tem o torre de balanço disponível, vamos colocar agora em atrações tranquilas uma delas para fazer aqui Torre de balanço Dá para colocar também, eu queria tentar evitar de fazer a montanha russa, preciso para algum lado do parque, pelo menos caso esse parque seja um pouco estreito Aqui está rolando uma fila, isso aqui a gente pode talvez diminuir esse intervalo aqui para 15 E eu estou vendo dois funcionários cansados passando por aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, tinha o zelador Pera aí, onde você está? Indo para a sala funcionários, se não eu tenho uma sala funcionários sim Mais uma entrega lá ainda, copos para refrigerantes Caramba cara, não acaba nunca de entregar as coisas lá em Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, 42 instantes, eu vou ter que colocar a montanha russa, não vai ter como não Mas eu queria, cara o problema que se eu fizer aqui vai ser extremamente longe Talvez a gente faça aqui assim, uma entrada para cá Vamos tentar bolar uma aqui Se eu fosse fazer tipo Não, pera aí, primeiro eu vou ter que tirar essas árvores aqui Ah, eu quero detonar cara Ué, o que que é isso cara? O que que é isso aqui? Pincel, demolição, seleção individual, eu quero tipo tirar essa árvore Não consigo Legal hein Pincel Tá, os refrigerantes estão operando Carrossel de aviões, caramba cara, que muito legal, muito da hora vai ficar esse aqui velho Esse vem tudo a ver com o cenário aqui que a gente está Não tinha visto cara, senão eu já tinha colocado Vamos lá Nossa, esse aqui é bem, bem legal com até o barulhinho cara, bem legal 48 funcionários Na avaliação geral, o que está ruim aqui é a imersão Ó, balões já tem, só faltam algumas coisinhas do burger Legal cara, gostei, esse brandinho aqui eu gostei pra caramba Vamos tentar Cortina d'água, arcos, borda, cerca Há um excedente de oferta de sal, diminuindo os preços de 34% A natureza, árvores, cepo, flores, plantas Agora eu acho que realmente tem que aguardar Eu tinha que conseguir tirar aquelas árvores dali Eu tenho que aprender isso Vamos dar uma olhada aqui Se eu vier Se eu fosse colocar a árvore, se eu vier com o botão direito Ele não deixa eu colocar, igual calçada por exemplo Esse eu fosse claro Se eu vier aqui O que é isso aqui Isso é pra criar uma cópia, não é isso que eu quero não Isso é pra criar uma cópia, não é isso que eu quero não Não entendi cara, porra eu tenho que prender isso aqui para fazer os objetos, não é o caso terraformação não é o caso, tinha que ser demolição velho Eu estou achando que aquilo lá não está dentro do parque, mas tudo bem, vamos tentar fazer alguma coisa aqui meio central rato maluco, não, essa aqui que a gente tinha que fazer, ela vai passar para cá vamos colocar aqui várias estação ai vamos começar a subir vai ficar exatamente no set vai subir tá, aqui tira isso vou fazer uma curva para cá ai vamos fazer agora tá, sobe tudo na verdade eu posso fazer, não precisa ser tão tá, vou fazer assim, quer ver ó aqui vai até os cinco tinha tipo tinha tipo uma dessa daqui assim para fazer não, agora pera ai, vamos detonar aqui, detona, detona que ele está caindo ele está caindo tá 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 opa foi uma mais ali é aqui como acaso, negócio de foto, cabine de foto aqui estiro não, vamos fazer normal vamos ver se vai dar certo primeiro né não não, reto mais um reto e eu acho que eu estou errando não deu certo tá vamos fazer aqui uma entrada e uma saída vamos configurar agora esse cara aqui metade cheio 15 segundos dois carros carros por trem vou fazer quatro tá vamos lá na verdade então agora se eu fazer dois trens posso até fazer dez e vinte aqui aguardando os resultados 40.9 tá legal a emoção hein será que eu não preciso esperar ele chegar até o final para ver? acima disso vamos fazer isso aqui com preço de 4,50 isso aí cara ah é detalhe muito importante filas olha lá todas as lojinhas abastecidas tem gente comendo agora o parque começa a andar agora agora realmente a gente tem que focar um pouquinho em decoração aqui não assim já dá uma melhorada aqui ali ali está bem cheio aqui vou colocar algumas coisas para cá também bancos tá vamos colocar aqui vamos colocar aqui aí vamos ver lixeira vamos lá já usaram quatro dos bancos ali ó tá vendo já tem fila aqui ainda não está com muita fila mas está subindo já está com 86 número de visitantes tem um belo de um incremento hoje tá vamos começar agora um balãozinho subindo que legal cara rochas plantas eu queria portão não não é o caso construções não é o caso chafariz esse aqui é meio que de parede não é bem esse eu queria fazer assim ali para trás eu vou fazer mais tem a ferramenta de copiar a você né não é você não não eu vi agora há pouco a ferramenta de copiar não é isso não 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 era isso que eu queria não pincel projetos era você era o pincel só que eu estava no lugar errado na hora errada aí aqui a gente vai ter que colocar alguma coisa talvez algumas florzinhas aqui veículos esse aviãozão aqui depois a gente pode achar um lugar para ele mais legal mas agora não isso eu fecho todo o menu só eu mesmo né a cerca talvez isso que ódio que eu tenho quando faço isso tirei um banco dali ainda né pavilhões água chafariz pequeno efeito na ação passeio tranquilo de monotrilho já está disponível cara não era bem isso que eu queria não vai atrás de uma situação emocionante agora cara se bem que já está na metade do objetivo a gente mal fez alguma coisa aqui hoje estou mais me batendo aqui já eu queria coisas mais formas paredes portões suportes natureza ali ficou mais legal hein ae a gente deu uma melhoradinha aqui com as árvorezinhas devem ter melhorado aqui a questão da imersão né devem ter melhorado aqui a questão da imersão né ae 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 felicidade excelente fome podia colocar pra cá algumas outras lojinhas tipo um outro banheiro pra cá ó ó já tem gente não usar lá inclusive lá eu tenho cachorro quente e um godão doce não, cachorro quente não vou colocar um cachorro quente aqui e eu tenho de bebida lá é refrigerante vou colocar pra cá um outro tipo de não bebidas quentes ae temos mais opções para nossos visitantes ó ó essa montanha russa tá legal cara mas o preço dela pro jeito assustou ela poderia ter mais gente tá tá esse cara do aviãozinho deu uma boa cara a fila dele é a disparada maior que a gente tem aqui ó a galera vai começar a entrar aí só a roda gigante só a roda gigante que não tá muito legal ainda vou achar pra um e 30 aqui o resto tá indo bem a gente tem os carregadores aqui trazendo as coisas pras lojinhas 138 já e isso detalhe gente que tô jogando conhecendo o jogo não tô mexendo em cor não tô mexendo em troca de carrinho olha só cara saiu um carrinho só ali muita coisa a gente tem que ajustar ainda no jogo tá decoração precária que a gente tá fazendo aqui isso aqui produtos mapa do parque vendas tal lucro por venda de 50 centavos vale muito vale muito a pena pegar o mapa tá legal tá vindo trazer mais caixinhas aqui pra cá pô tá demorando essas caixinhas cara eu tenho dois trabalhadores desses ainda hein bom frisar chegamos quase a 150 visitantes o objetivo principal da fase é 250 cara e tem até junho do ano 2 a gente tá em junho julho do ano 1 o cachorro quente vai começar a operar a gente pode colocar mais brinquedos agora mais suaves eu acho a você eu coloquei ali não não foi você foi esse aqui eu coloquei lá vou colocar a torre a torre isso torre aqui poderia ser mas ele vai matar demais se eu colocar pra lá ele vai matar o acesso pra lá tem que ser tipo aqui assim ó aí eu coloco aqui a entrada e a saída ali aí eu coloco aqui a entrada e a saída ali aí eu coloco aqui a entrada e a saída ali testa primeiro testa primeiro vamos já colocar aqui bancos lixeiras também cara esse é punk esse brinquedinho eu não iria nele porra porra tá lá falta coisa pra receber aqui ainda falta chá tá vindo ali já cara cara eu acho que do jeito que a gente tá agora a gente tá bem mais estruturado esse parquezinho hein vai dar pra dar uma boa aqui cara o que confunde ó as vezes o pessoal indo embora não é visitante é funcionário indo embora que ele chegou aqui passear e vai embora deixa eu colocar você aqui também metade cheia já pode vazar a fila aqui tá cheia pelo menos e vai faltar gente cá vai toda essa fila aí vai e não dá pra entrar mais gente lá ainda ficou bem contramão ele montado aqui hein talvez eu dê uma ajeitada nele nessa frente se bem que tá entrando gente lá ainda também essa é a big tower aqui do nosso parque ó cara cachorro quente na mão que da hora velho 165 vamos ver nossos números como é que estamos aqui 50 60 130 hoje um belo incremento aqui foi quando a gente colocou as novas lojas 100 200 400 foi quando deve entrar na operação aqui a montanha russa tá bom ingresso do parque tá baixo legal isso aqui ó isso aqui tá vazio velho vou baixar esse preço aí o parque do vazio não nos agrada tem 6 instantes dentro e um só na fila agora mais um balão perdido ali muito legal muito legal galera vamos aproveitar com a chuva eu vou deixar aqui mais uma capa do meu parque rolando com chuva mesmo tá 185 quase visitantes a quadra antiga a gente tá quebrada a decoração que eles estão achando melhor preço está mais ou menos isso o coração realmente está bem ruim né estou pensando em fazer mais coisas pra cá a gente vem decorando mais pra cá vamos ver isso aí na sequência olha aqui quando a gente abaixou o preço como já melhorou aqui ó na verdade não foi isso né também foi a chuva esse aqui é o único brinquedo coberto que a gente tem né tem esse detalhe acredito que isso faça alguma diferença tá legal tá indo 193 vamos tá encerrando por aqui então acredito que na vídeo que vem a gente consegue com folga finalizar essa segunda fase estamos chegando mais ou menos em setembro aqui inclusive chegou agora em setembro e foi mais ou menos a época que a gente conseguiu fechar o primeiro cenário com 200 visitantes talvez com a segunda montanha russa aí a gente consiga já bater essa meta beleza então muito obrigado a todos que estão assistindo qualquer dúvida crítica sugestão deixa aí nos comentários amanhã a gente volta que é mais um episódio de parquetes até